Olá! Sejam bem-vindos ao canal VDC, o canal que a gente filma o nosso cotidiano, o canal que eu faço vários vídeos agora, postando vídeos com muita frequência aqui, como vocês estão vendo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar que esse vídeo aqui é a continuação do vídeo do nascimento da minha sobrinha, Lala. Então, a Paola fez um vlog no hospital, como eu postei aí, acho que semana passada eu postei o vlog do nascimento dela, e logo depois eu postei o vlog do mês-versário dela, a gente tinha até comentário de uma menina falando Nossa, mas passou tão rápido, você postou o nascimento dela outro dia e no dia seguinte você já postou ela fazendo um mês, como assim? Então, é que eu postei depois, né, o vlog do nascimento já foi gravado há mó tempão, só que eu só postei semana passada. E agora eu vou postar a continuação do vlog do nascimento, a Paola chegando em casa, o primeiro banho da Lala, ficou muito legal, muito fofinho. Vocês finalmente vão ver a Lala em vídeo, porque já teve vídeo do nascimento dela, eu mostrei só um pouquinho assim de longe, e agora vocês vão finalmente ver a Lala, como vocês viram, a Lala tá na thumb do vídeo aí. Então, um bom vídeo pra vocês, e esse é praticamente um vlog só da Paola, vocês adoram quando a Paola vlog aqui no canal. Então, se você chegou novo aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, aqui tem vídeos de vários tipos, tem comédia, tem entretenimento, tem receita, tem um monte de coisa legal. Tá bom? Fica com o vídeo aí, e é nóis. Um beijo! Bom dia, gente! Gente, eu estou aqui muito amada, porque eu não terminei o vlog do nascimento da Lavinha no hospital. Eu fui em muita correria. Depois que houve um assalto lá, eu não consegui mais gravar nada. Mas não foi por nós. Tive algum problema, gente, aconteceu com ela lá, tem uma correriazinha chata. Mas graças a Deus, ela tá em casa já. Hoje eu vou filmar hoje. Ontem foi o primeiro dia dela em casa, mas aí não deu pra gravar, só ficava eu e minha irmã. Muita correriazinha. Mas hoje, tá vovó, papai, mamãe, titinha. E hoje eu vou gravar pra vocês, é ó. Ai, meu Deus! Olha a luz! Tá a cara de quem tá molheira e cansada. Já cheguei. Vamos lá, pra finalizar pra vocês. Tem água aqui! Ai, meu Deus! Olha o meu primeiro banhinho em casa. Que isso, fome, filha? Você acabou de papar. Sua gulosinha. Olha o primeiro banhinho, ué, filha. Olha o primeiro banhinho em casa, meu Deus. Olha a minha pituca. Olha essa carinha gorda. Essa carinha gorda. Mas é assim mesmo, aí é sujou a água toda de sabão? É, sim, mano. E aí depois você vai dar banho nela como? Vai deixar o sabão assim? Aí agora a gente faz um negócio, Pela. Eu tomei banho, já tô arrumadinha na minha camispa. Lando minha mamãe tomar banho, pra me dar peitinho. É. Gente, a minha mamãe, minha vovó, meu títio tem demorado duas horas pra tomar banho e me arrumar. A gente ficou muito enrolado. Não fala assim. Mas eu sou boazinha e não solei nenhuma vez. Ai, meu Deus, eu vou dar na sua cara de tanta fofurice. Isso é importante, tomou banho. Vinha, tu é muito fofa. Muita fofa, filha, você. Tia ama, né, filha? Cadê seu tindinho Luan? Tá dodói, filha. Não pode vir ver você, não. É. Seu tindinho Luan tá dodói. E você não tomou vacina, não pode vir te ver. Tá? A tia ama. Vou dar um close bem na sua fússia. De tão fofa que você é. Ai, galota, deixa de ser fofa. Gente, são meia-noite e meia. Eu já estou aqui. Agora o Luan tá lá em cima com o Alex. Como é? Ai. Ai, tô morrendo. Tô sonhando cansado. Eu, sabe? Minha irmã tá dormindo. E eu tô no meu plantão. Ah, foi uma gostosua. Dizia, tá menino, gente. Não parece uma... Opa. Opa. Agora foi. Não parece uma gostosua. Uma gostosulinha, ela. Eita, ficou puta. Santar sem usar a voz, sonhar sem dormir. E sem gastar dinheiro eu posso me divertir. É só você levar tua imaginação pro céu. E transformar em realidade os desenhos do papel. Vem. Viver o mundo mais azul. Cadê esse bolso que pega essa? Peraí, eu passo álcool. Aqui, ó. Aqui, vem. Era aqui, ó. É, tu vai ver. Parece que tá mais alta. É porque eu tô de cabelo preso. Ah, deve ser isso. Parece que tá mais alta. Que loucura, meu Deus. Eu tô muito louco. Aqueles velhos comentários, né? Quando você visita o bebê, sempre... Ai, que fofura. Tá muito grande. Que fofo. Que lindo. Ai, que fofo. E eu sou fechada. Não me imaginava que você é tão bonitinha. Porque não é que as crianças são feinhas, né? É, ela é bonitinha, né? Que nasce a carne de joelho. Mas ela é toda delicadinha. Ela é toda delicadinha. Ela tem um menino bonito, uma bocisa bonita. É muito fofo. Gente, é ela maluca, pô. É ela maluca. Que lindo. Aspetinha. Ela não quer agora, não. Quer? Quer. 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 Agora ela quer. O quê? Que horas ela quer. Deixa eu ver. Não, tá certinho. Manoela sabe pegar certinho. Não, mas ela já perdeu. Ela ficou chameleiro. Quanto tempo você não segura um bebezinho, né? Eu fiquei lá. Desde o Miguel. E aí é muito levinha. Ai, que diferença já é do Miguel. Meu Deus. Claro, o Miguel tem três anos. Mas ele não fazia muito tempo que eu não pegava um bebê tão pequeno. Mas eles nasceram praticamente com o mesmo peso. Três quilos? É, o Miguel lá na UTI eles faziam nuvinha pra ela se acalmar. Aí ela pegou chupeta. Ah, mas tá bom, é ótimo. E pegou chupinha também por causa de lá. Ah, tá. Mas tá conseguindo mamentar normal. Não, pera só. Ela não alimenta ela. Não alimenta. Porque ela bebia todo dia lá. Ela ficou sete dias lá. Mas aí vai acostumando. Cara, ela grita. Ela grita, obviamente, de fome, né? Mas quando tem leite pra caramba, né? Tem leite. Mas ela tem preguiça dela. Não, e ela mama. Não, mas ela mama, vemos. Ela puxa. Só que passa quando... Só que ela não fazia o seu peito. Não, a gente fazia. Eu não sinto muito ruim. Aí o que a gente faz? A gente tá intercalando o peito junto com... Uma coisa. Junto com o que? Se bem que cara... Com o chupinho. A cabeça. Ih, ó. Ih, deu até uma risadinha. Ih, abriu o olho. A primeira vez abriu o olho nas câmeras. Ah, viu o olho. Oi, galera. Ih, agora aconteceu total. Você assustou. Eu não gosto de luvir. Eu não gosto de luvir. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado de via-la lá o banho dela. Primeira visitinha e tudo mais. Esse canal aqui tem muitas coisas variadas. Vocês estão vendo. Tá tendo vários vídeos. Vídeo quase todo dia. Vai ter vídeo todos os dias dessa semana. Amanhã pode voltar aqui que vai ter vídeo novo. Olha que dia maravilhoso. Quer dizer, dia não é maravilhoso não, né? Tá nublado, gente. Então, meus queridos. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente diariamente. Eu queria pedir um negócio muito legal pra vocês. Pra vocês me acompanharem também no Instagram. Acompanha no Instagram, gente. Eu posto tanta coisa legal lá. Eu aviso. Quando vai sair vídeo novo, eu aviso no Instagram. Aqui no YouTube é complicado. Se você para de comentar, dar like, compartilhar os vídeos, o YouTube vai entendendo que você não quer mais assistir esse canal. Porque você parou de interagir. Então, preciso que vocês interajam com o vídeo. Comentem, cliquem em gostei. E é muito importante o seu comentário. E clicar em gostei é a coisa mais importante pra me ajudar. Eu posto os vídeos aqui direto pra vocês. E vocês... Então, eu só peço que vocês comentem no vídeo. Comentem qualquer coisa. Pode comentar bola de doce de leite. Comenta isso. Bola de doce de leite. O importante é você deixar um comentário. É claro que é melhor você deixar um comentário. Alguma coisa a ver do vídeo. Alguma coisa que você se identificou com o vídeo. Alguma mensagem de amor e carinho para mim e para a minha família. Que eu amo essas mensagens de carinho. Que vocês deixam. Ai, Luan. Como eu amo a família Antelo. Ai, vocês são a minha novela. Eu amo quando vocês comentam isso. E eu fico muito feliz em saber que eu melhoro o dia de vocês. Que minha família melhora o dia de vocês. Que vocês se identificam com a gente. A gente tem uma vida simples. A gente tem uma vida normal. Sem muito luxo. É uma vida parecida com a de vocês. Eu acho que é por isso que vocês se identificam tanto com o nosso cotidiano. Entendeu? Eu gravo o nosso cotidiano de uma forma simples. Uma forma legal. Que eu acho que é isso que vocês se identificam tanto com esse canal aqui. Eu gosto de passar essas mensagens nos vídeos. Mensagens de alegria. Mensagens positivas. Que eu acho que... Eu já conversei com vocês isso algumas vezes. Eu acho que os youtubers precisam de vez em quando passar essas mensagens. Como a gente tem seguidores. Então, é... Cara, dê importância sempre à família de vocês. É isso que eu tento passar aqui. É um canal que a família sempre tá junta. É um canal que entretém vocês. É um canal que faz vocês darem risada. Com coisas simples do cotidiano. É... Tanto que eu falo que essa que é a mensagem da minha música. Mundo Mais Azul. Que se você inclusive não escutou ainda. Tá aqui no card a música. Tá aqui na descrição o link dela. É só clicar pra escutar. E é o que eu falo na música, cara. Se apeguem as coisas mais simples. Tá bom? Então, comenta alguma coisa nesse vídeo aqui. O que você acha da minha família. Comenta o que você acha de mim. É importante você comentar. E clicar em gostei no vídeo. Tá bom? Você que já comenta em todo vídeo. Eu já sei, ó. A Thalita sempre comenta. A Sirlene sempre comenta. A Eu Sou Abete sempre comenta. É... O JA Produções sempre comenta. O Rodolfo sempre comenta. Eu guardo os nomes de vocês que sempre comentam nos vídeos. Eu conheço vocês. A Marina de Paula também sempre comenta. Então eu começo a guardar os nomezinhos de vocês. Quando vocês sempre comentam no vídeo. Vocês são os queridinhos. Os que sempre estão aqui comentando, sabe? Os fanzões mesmo. De carteirinha e tal. É muita gente. Eu guardo os nomes. Tá bom? Chega de falar no final do vídeo. Um beijo. Até amanhã. Volta aqui amanhã. Que amanhã tem vídeo novo no canal também, tá? Não se esqueçam de mim. Um beijo e falou.